É o DJ Pio Já tem o tempo que ela chama Que novinha bandida Disse que o que sentiu foi amor a primeira vez Mas o Pio não é bobo, eu não sou também Se vim de amor eu vou no golpe Se vim de golpe eu vou também Mas o Pio não é bobo, eu não sou também Se vim de amor eu vou no golpe Se vim de golpe, se vim de golpe Se vim de golpe eu vou também Se vim de golpe, se vim de golpe, se vim de golpe eu vou também Que isso a novinha safada Que isso a novinha bandida Nem saiu com o Pio e já tá chamando de vida Que isso a novinha safada Que isso a novinha bandida Nem saiu com o Pio e já tá chamando de vida Quem saiu com o Pio e já tá chamando de vida Quem saiu com o Pio e já tá chamando de vida É o DJ Pio Já tem o tempo que ela chama Que novinha bandida Disse que o que sentiu foi amor a primeira vez Mas o Pio não é bobo, eu não sou também Se vim de amor eu vou no golpe Se vim de golpe, se vim de golpe, se vim de golpe, se vim de golpe eu vou também Que isso a novinha safada Que isso a novinha bandida Nem saiu com o Pio e já tá chamando de vida Que isso a novinha safada Que isso a novinha bandida Nem saiu com o Pio e já tá chamando de vida Quem saiu com o Pio e já tá chamando de vida Quem saiu com o Pio e já tá chamando de vida Já é Pio, já é Pio, já é Pio, já é Pio É o DJ Pio É Pio